Olá meus amigos, canal Mano Amigo Divulgando Cultura Aqui outra vez na feira do lugar de custódia Aqui custódia fica no sertão de Pernambuco, na região do Morchotó Quero agradecer aos meus 3.700 inscritos do canal Aí pessoal, aqui os garrotinhos com a verdade Quero deixar aqui uns abraços aqui, para Silva Almeida e Raimundo Subrindo do Executivo, recebemos um porta abraço do canal Um alô para Cristiano Bezerra e família na Baixada Santista em São Paulo Também recebemos um porta abraço do canal E um alô para meu amigo Clebson Da cidade de Serra Talhada, recebemos um porta abraço do canal Aqui é a feira do gado pessoal É o paito da feira, você observa aí O paito da feira E tem várias pessoas Comprovendo animais Aí tem meus amigos ali da... Com sua venda de porteiras também Meu amigo Clebson aqui com suas porteiras à venda Aqui, se você quer botar no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara Procurar aqui meu amigo Clebson, que dá as porteiras aqui de Serra Talhada Porteira feita com madeira de reflorestamento, madeira boa Vocês observam aí, meu amigo Clebson de Serra Talhada Ele vende coxo E aí, meu amigo? Vende coxo, cocheira para bode e pinteira para chácara e também sítio de fazenda né? E aí, meu amigo Clebson? E aí, meu amigo Clebson? É o doutor aqui, e aí meu patrão? Tudo na paz, meu filho? Aqui o homem das porteiras aqui, que é... Porteira para chácara, fazenda, sítio, procuro meu amigo aqui Clebson E utilidade? Verdade Cocheira para bode né? Tem os coxinhos também, tem as tábuas As tábuas né? A gente tem as conselinhas de um metro Já foi vindo de tudo, ela tá a partir de 140 Ok A de um e meio, 210 Dois metros, 280 E essa daqui de dois e meio, que ela tá 360 reais Tá bom E a gente faz o tamanho que o cliente quiser Valeu Viu mano? Tá bom Salve meu filho, brigadão Quero ir aqui para chácara, sítio, fazenda, procurar porteira aqui com meu amigo Clebson Aqui na feira do gado de custódia Aí eu tô aqui em cocheira Tem cocheira também ó Aí meu patrão E aí na feira E a cocheira você dá de comer os seus gados aqui os animais Você vai aí Meu amigo Clebson Direto do Serra da Galha Observa aí ó o homem já comprou aqui umas porteiras de um metro aqui ele já está em cima do carpinho é o seu Zé é o seu Zé pôr umas porteirinhas para botar no terreno lá pronto, o seu Zé aqui já comprou aqui o meu amigo Clébis de Serra Talhada porteirinha aqui umas porteiras boas de qualidade as porteiras dele aqui, boas pois está bom por isso que ele falou que já tinha acabado as de um metro pois está bom, valeu vou aqui dar uma mostrada aqui no lado observa aí visto de qualidade animais de qualidade observa aí feira do gado de custódia o pai menino canga pessoal do maravilha observa aí chegou uma agarrotada nesse instante pessoal chegou uma agarroteada nesse instante aí de fora todo gado neloro e aí patrão é a quanto o tourinho aí? mil e oitocentos mil e oitocentos mil e oitocentos tá aí garrote de qualidade mil e oitocentos reais agora é a vez de comprar gado deu uma baixada no preço vou mostrar aqui a vocês aqui no nesse lote de garrote que chegou agora a pouco é nelorada boa nelorada boa é nelorada boa esse instante desceu no caminhão nelorada igual lá tem um loto aí tem bem umzinho tá aí né querendo comprar negócio de quadrado garrote para criar tá aqui dando a ver aqui no curral da feira do gado de custódia valeu aí eu vou deixar um forte abraço para meu amigo compadre anelisvaldo com a vanda e é lá na cidade de Buíque no Agreste e a tia Coca tia Deda e a Rayana Rafaela Braz e Josélia todos no sítio Zacarias em Buíque dê um forte abraço do canal observa aí o curral aqui aqui é o pessoal na feira de animais de cavalo besta de um metro pessoal troca e aqui é o curral cheio de gado observa aí dia 12 de outubro tem uma comemoração da fecha das crianças no assentamento Cacimbinha município de Sertanha uma organização de Jona Dark e demais organizadores observa aí aqui é os animais de um metro aqui é o outro lote de gado de gado de gado para vender se inscrevam no canal quero deixar um forte abraço para meu amigo Genivaldo Aboiador no Sítio Caetano com história de Pernambuco um forte abraço para Zizi também no Sítio Caetano um forte abraço para Anderson de Maria do Sindicato inscreva-se no canal compartilhe o Zico para fortalecer e aí tudo bom e aí valeu aí valeu doutor seu Zé ali trabalhando suas porteiras ali para o meu amigo ali Cleberson seu Zé trabalhando as porteiras ali comprou querendo comprar porteira para sua fazenda Sítio Chato para o meu amigo Cleberson aqui na feira do gado de custódia o sertão de Pernambuco um forte abraço para o poeta Ronaldo Lesbão e toda a sua família obrigado até o próximo vídeo